As turbinas eólicas já são conhecidas na produção de energia limpa. Agora, há um novo ponto positivo para adicionar à lista. Elas ajudam a diminuir a velocidade de furacões. É o que defendem pesquisadores das universidades de Stanford e Delaware. Durante uma reunião da Associação Americana para o Avanço da Ciência nesta quarta-feira, 26, o professor Mark Jacobson apresentou o benefício inesperado Os aerogeradores influenciam na forma como os ventos se propagam. O estudo se baseou em três furacões diferentes, Isaac, Katrina e Sandy. Eles foram considerados, de acordo com o Arstechica, em um cenário com um campo enorme de turbinas eólicas. E a velocidade do vento chegou a diminuir até 90 km por hora. Os ventos caíram antes mesmo de alcançar as turbinas, o que significa que, em muitos casos, elas poderiam continuar a geração de energia com segurança ao longo da tempestade. No caso do Sandy, o vento provocou pouco dano direto quando inserido na análise, que usou uma tecnologia que pode estimar as interações 3D entre os ventos. Os próprios furacões foram enfraquecidos, os ventos foram mais fracos, a pressão foi maior com turbinas do que 100, diz Christina Archer, coautora do estudo, em entrevista a Alma Chable. Segundo o site, o estudo surge em uma época na qual os custos com danos causados por desastres naturais só aumentam devido ao desenvolvimento das cidades. O Sandy gerou sozinho pelo menos 80 bilhões de dólares em prejuízos. Ao reduzir a velocidade do vento, a altura das ondas também diminui. Isso altera ligeiramente o caminho do ar, em vez de se mover para dentro, em direção ao olho, move-se em torno dele, aumentando a pressão do ar no núcleo da tempestade. Em geral, quanto menor for a pressão, mais forte é a tempestade. Não é como se estivéssemos tentando enfraquecer o furacão. Temos isso como um benefício secundário, explica Christina. Mark e Jacob são completa. É realmente uma questão social, econômica e política.